Boa noite. Eu quase estou dizendo bom dia já, né? Agradeço àqueles de vocês que não dormiram muito. Que ainda estão de pé. Se bem que eu acredito que boa parte de vocês agradecerá muito mais aos câmeras, porque vai estar em melhores condições de absorver aquilo que talvez eu tenha a dizer para vocês. Quando eu acordar amanhã e ver de novo o vídeo, eu falo assim, porra, mano, os lunes falaram umas coisas muito loucas. Eu não entendi nada, porque eram as três da manhã. Eu estava todo zoado. Mas, não vá. Fique porque, ao vivo. É mais bacaninha. Na verdade, o meu tema é exatamente isso que diz aí. Eu já dizia... Manuel, cadê o passador de slide, Manuel? Porra, hombre. Você não pode desse jeito, né? Primeiro ele me larga. Aí, quem está vendo, já estou acordado, né? Veja, o que eu quero dizer para vocês aqui é uma frase que eu uso bastante na ECA há um tempo e até já perdeu a graça, mas eu precisava de um título para a minha palestra e eu resolvi usar esse. E o fato é que, de verdade, o buraco é mais embaixo. E quando se fala, às vezes, de várias coisas de internet e de várias coisas que foram ditas aqui e hoje, desde coisas com relação à pornografia, desde coisas com relação à ideologia e desde coisas com relação à tecnologia, as coisas não são tão fáceis. O que eu gostei muito do exemplo didático, que o Luiz Leão, na verdade, ele quebrou de propósito os sensores para poder mostrar para a gente que, de novo, o buraco é mais embaixo. Quando eu pensei em The Holy Zanderer, a minha primeira ideia foi usar uma imagem do Goatzee. Ia ser bom que acordaria vocês, furiosamente, mas achei que seria de um extremo mau gosto e preferi mostrar isso, para mostrar como a publicidade não tem nenhuma noção. Isso, acreditem, se quiser, é um anúncio da Audi, que diz que você pode usar Wi-Fi enquanto guia. E, se você olhar direito, parece que alguém está segurando a bunda pelos dois lados, né? Foi, pelo menos, como isso foi interpretado na internet. Bom, a minha apresentação tem quatro partes e elas serão razoavelmente rápidas, até porque são três da manhã. A primeira delas é o contexto. Vamos primeiro entender onde é que a gente está. Vamos primeiro entender como estão as coisas, para que a gente consiga partir de um primeiro ponto. A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente fala em contexto, é que o mundo já não é mais exatamente o mesmo. Que muitas das coisas mudaram. E que as coisas continuam mudando o tempo todo. Uma das frases que eu mais gostei foi a frase do Zappa, que hoje é o dia mais lento do resto da sua vida. Porque as coisas estão se acelerando em uma velocidade absolutamente gigantesca. E o fato disso acontecer, leva a gente a uma percepção meio alterada, meio distorcida do tempo. E é uma coisa muito louca. Se você pensar que uma das palavras que desapareceram do seu vocabulário foi a palavra futuro. Falava-se muito em futuro nos anos 60. Falava-se muito em futuro nos anos 70. Falava-se até em futuro nos anos 80. E depois dos anos 80, parou-se de falar em futuro. E hoje em dia, tudo que se fala é em presente. Na verdade, no século XX praticava-se o futurismo. E hoje, o que se pratica é uma espécie de presentismo. Você passa o tempo todo tentando explicar o presente. Você passa o tempo todo tentando entender onde você está. Como alguém que está meio bêbado. Como alguém que está meio desorientado. Como alguém que levantou às três da manhã para dar um pulinho no banheiro e voltar correndo para a cama sem se preocupar em acordar. Você está tentando entender onde você está. Num mundo que as coisas crescem numa velocidade que desafia a nossa capacidade de compreendê-las. A desorientação é completa regra. E para piorar, a gente está o tempo todo ligado. Hoje em dia, as pessoas... Tudo bem? Não ouvi um lule? Achei que... Estava falando... Já estava na hora de terminar. Veja, nós estamos o tempo todo ligados. Isso é uma coisa muito louca. A gente desenvolveu as máquinas para que elas nos servissem. Durante muito tempo, falou-se que computador era uma ferramenta, que as máquinas são formas de ferramentas. E hoje em dia, você se tornou ferramenta das suas ferramentas. Você não desliga. Você funciona 24 por 7 por 3, 65. E você terceiriza a sua consciência para a máquina. O tempo todo, você percebe as pessoas começando a esquecer coisas. As pessoas já não lembram mais o telefone de casa. As pessoas não lembram mais o telefone dos amigos. As pessoas não lembram mais o endereço dos lugares. E não fazem a menor ideia de como chegar neles. A gente simplesmente terceirizou, para as pequenas máquinas que convivem com a gente, boa parte dos processos que a gente fazia. E, se por um lado isso é excelente, porque isso nos liberou a mente para utilizar, para acessar outras coisas e para raciocinar de outras formas, por outro lado, de como a gente está usando esse tempo livre que a máquina nos deu. Para ver gatos no YouTube. Para likear bobagens no Facebook. Para youtubar qualquer porcaria. Veja, o cérebro tem uma característica muito louca que desafia qualquer futurista. É que o cérebro é extremamente plástico. O cérebro tem uma mania de se adaptar a qualquer ambiente a que ele é projetado e oferecido. O cérebro de um jogador de futebol considera a bola uma extensão do pé. Aquilo que o Marshall McLuhan já dizia há muito tempo, que as roupas são extensão do corpo, etc, etc, etc. O cérebro tem essa capacidade de esticar a sua capacidade de entender o mundo para os objetos que você usa. Agora, o cérebro nos deu essa liberdade, as máquinas nos deram essa liberdade, e o cérebro terceirizou para elas. E que lindo, eu não preciso mais guardar um monte de coisas, porque é só acessá-las, e eu tenho acesso a isso. E o que eu vou fazer com o meu tempo livre da minha mente? Eu não sei. Na verdade, o que acontece é que o indivíduo, hoje em dia, está num conjunto de distrações. A distração contínua que envolve você faz com que você viva num ambiente extremamente presente, mas, ao mesmo tempo, extremamente afastado. Tudo que está na periferia da atenção é ampliado, e tudo que está na sua frente é diminuído. E você vive num ambiente meio mutado, em que os sons são todos meio achatados, em que aquilo que deveria falar baixo fala alto, e aquilo que deveria falar alto fala baixo. E você vê pessoas trocando uma ideia com o celular e o mundo na frente. E ela não está em nenhum desses dois lugares. Ela está no meio do caminho entre dois lugares. E isso faz com que o indivíduo fique naturalmente perdido. É claro que a gente dá nomes para essa forma de desorientação dos sentidos. A gente diz que a gente é multitarefa. A gente diz que a gente é conectado. A gente pode dizer um monte de bobagens. Mas, na verdade, o indivíduo está em um ambiente de sobrecarga de informação. Por quê? Porque aumenta o número de fontes. E aumenta o volume de informação por fontes. De novo, o Michel Zappa já falou isso muito para vocês. Se eu tenho mais fontes, ou seja, se fontes de informação por todos os lados me dão informação, e se essas fontes crescem o tempo todo, eu preciso cultivar na minha cabeça uma espécie de sanidade para tentar dividir, para tentar absorver aquela que realmente enforta. A gente acredita que nós somos capazes de utilizar melhor o nosso cérebro do que a gente usa. A gente acredita que a gente não precisa ser necessariamente linear. Na verdade, você tem dois modelos cultivados pela evolução humana de processamento sequencial e paralelo. Os homens sempre foram mais especializados em processamento sequencial por uma questão evolucional e por uma questão social. E as mulheres sempre foram especializadas em processamento paralelo. O processamento paralelo não significa que você faz duas coisas ao mesmo tempo, mas significa que você chaveia a atenção entre essas duas coisas continuamente. E isso cansa. Na verdade, a questão é que a multitarefa é uma ilusão. Ninguém é multitarefa. Ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você oscila a atenção entre duas coisas ao mesmo tempo. Ou entre três coisas ao mesmo tempo. Ou entre oito coisas ao mesmo tempo. E do mesmo jeito que um MP3, ele é uma música piorada, de uma qualidade minimamente aceitável, a sua atenção fragmentada, ela é pior. Mas ela é minimamente aceitável. Na verdade, o que está acontecendo? A gente está dentro de um ambiente em que a informação vem de todos os lados e a gente tem uma necessidade, a gente tem um desejo, a gente tem uma compulsão em absorvê-la. Essa compulsão nos faz informívoros. Nós somos pessoas que se alimentam de informação. São pessoas que tentam entender essa informação como se ela fosse natural, como se ela fosse normal, mas ela não é. Ela é amplificada. Na verdade, o que acontece? A forma com que a gente se comporta, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente reage, pensa e se lembra. E está mudando. E isso faz com que a gente pense qual ideia é importante. Qual ideia é fundamental. Qual ideia eu devo prestar atenção ou não. E essa questão, esse dilema, não é novo. Três carinhas, Kant, Nietzsche e Hegel, entre outros vários, falavam disso. O tempo todo falavam qual das ideias eu devo prestar atenção. Se você pega todo o pensamento ocidental, mais ou menos desde o iluminismo até agora, você vai ver que ele trata disso. Ele trata de tese, antítese e síntese, para citar Hegel. Ele trata de qual das informações eu devo considerar. Porque eu só vou poder considerar com qualidade uma. O resto vai ser periférico. Então, o que nós vivemos? Dentro desse ambiente em que a gente não faz ideia de como absorver esse volume todo de informação, a gente vive num ambiente que as pessoas chamam de déficit de atenção. Mas, na verdade, o que ele é, ele é uma atenção parcial constante. A atenção parcial constante é um grande problema. Por quê? Porque a informação se alimenta de atenção. A informação, para poder crescer, como o fogo precisa de oxigênio, a informação precisa de atenção. Se a informação não tem atenção, ela não progride. Agora, eu não tenho atenção suficiente para dar conta de todo esse tipo de informação, então eu preciso selecionar. Ou então, se eu não seleciono, eu não lembro. E você vive dentro daquele ambiente em que você viu um monte de coisas, mas você não lembra de absolutamente nada. Queridos, nós estamos no começo, nós estamos na porta de entrada de uma revolução cognitiva. Se você pensar, todos os sistemas, todas as indústrias que estão em crise hoje, elas têm uma característica em comum. Elas são indústrias de conhecimento. Você não tem hoje uma crise de agricultura. Você não tem hoje uma crise de plástico. Você tem, sim, uma crise de matéria-prima, etc., mas ela parece sempre ser empurrada mais uma década para frente. Você tem uma crise de comércio, e ela parece sempre estar na esquina, mas não vira. Agora, a crise real, a crise que ninguém faz a menor ideia de como vai ser o dia seguinte, é uma crise de conhecimento. Pode ver, fala-se das editoras de livros, fala-se das editoras de revistas, fala-se das redes de televisão, fala-se das redes de rádio, fala-se da educação em todas as formas, e fala-se também dos médicos, que não sabem direito como se comportar, porque o médico não te atende direito, e depois ele vai ver o exame, e você já consultou o Google antes de falar com o médico. O que é isso? Isso é um questionamento do médico como um fornecedor de informação. E do mesmo jeito os direitos. Se você fala em advogado, e você questiona o advogado, você não está questionando o direito civil como um todo. deixa ela falar no telefone em paz. Isso eu não estou te ouvindo, não tem problema. Não, mãe, eu comi, sim. Sim, mãe, eu chego em casa há tempo, não tem problema, estou agasalhada. Isso. Não, não tem problema. Mãe, você está sendo constrangedor, mãe. Ah, desliguei. Então, voltando. Veja, quando as pessoas reclamam dos advogados, e todo mundo reclama do advogado, isso não reclama do advogado, porque é um advogado, e aí está mentindo, veja, na verdade ele não está reclamando do direito, ninguém questiona que o direito está errado. As pessoas questionam o ato e o sistema de informação, o sistema de transmissão de conhecimento. Por quê? Porque nós estamos na beirada de uma mudança cognitiva muito séria. Fala-se por aí de cultivar uma dieta de informação. Existe até um livro como esse, Information Diet, que é um livro excelente, que fala exatamente disso. De como eu devo cuidar da informação para que eu consiga entender melhor o ambiente em volta. Você não precisa ler esse livro, tem vários outros livros mais ou menos na mesma linha, mas o que é mais importante é que você precisa compreender como eu absorvo essa informação. Por quê? Porque aí nós vamos à parte dois. A parte dois são as ameaças. Nós estamos dentro de uma mudança gigantesca. E considerado esse contexto de riqueza de informação, você precisa entender qual é o problema dela. E o problema dela... Deixa eu ver se o meu som é máquina. Vocês ouvem o som? Ah, ouve, ótimo. O problema dela é sério. Por que eu devo ter medo? Eu devo ter muito medo? Bom, a gente vê vários problemas. Alguns a gente enxerga normalmente aí. Suicídio de adolescentes, epidemia, pandemia de depressão, estresse acumulado em tudo quanto é canto, e mesmo quem não está estressado reclama de falta de rumo e de falta de objetivos. Veja, você pega um cara da idade média que vivia uma vida de merda, tomava banho uma vez a cada estação do ano, ele comia todos os dias direito, ele dormia direito, e ele consideraria completamente imbecil o ambiente em que a gente vive. Na verdade, quando você percebe que as pessoas vivem dentro desse ambiente completamente opressoras, você vai dizer, porra, mas a tecnologia não resolveu a minha vida? Na verdade, o problema não é a tecnologia. A tecnologia, ela veio para melhorar a sua vida. Mas você não sabe usá-la direito. E, ao demandar um monte de coisas, ao demandar a hora que você exercita quatro ou cinco ou sete papéis sociais simultâneos, é natural que você fique completamente perdido. Então, veja, o problema não é um problema da tecnologia. É um problema de compreensão da tecnologia. E, no meio desse problema, é claro, há ameaça gigantesca da privacidade. Mas, para você entender direito a privacidade, é preciso questionar o que é público, o que é privado, o que deve ser aberto, o que deve ser anonimizado. Por que, por exemplo, eu acho absolutamente natural que uma empresa de telefonia tenha meus dados de geolocalização? Por que eu acho absolutamente natural que o meu laboratório de exame médico deva ficar com a minha informação? Por que eu acho absolutamente natural que o meu banco deva ficar com a minha informação? Ou que a gente reclame tanto de um Facebook ou de um Google, quando a Cielo contém muito mais informação sua com relação a isso? Quando a gente fala de vigilância do Estado e as pessoas reclamam do prisme, é que elas não fazem a menor ideia do que é o Golden Shield. O Golden Shield é um prisme de gente grande. Prisme é aquela coisa de criança, Estados Unidos, etc. O Golden Shield é o prisme da China. Em que outras coisas... Perdão, pessoas, excesso de Red Bull. Em que outras coisas... Tem tudo aquilo ali, bloqueio de IP, filtro de rede de DNA, mas a parte mais importante é aquela que está em amarela. Terceirização. O governo não dá conta de toda a censura, então o que ele faz? Ele terceiriza. E nenhum lugar do mundo é tão criativo quanto a China com relação a isso. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar a segurança. Ou seja, eu vou pagar para um cara para ele fazer a segurança. E se ele não fizer a segurança direito, eu corto o contrato dele. E o resultado é que você passa a ter uma escala de controle muito maior. Tanto que, em uma crise, a China considera seriamente desligar a internet. Desconectando meio bilhão de usuários e boa. E não se questiona isso. E ela já testou isso em algumas províncias. Então, veja, o buraco da vigilância do Estado é muito maior. Mas eu só consigo me opor à vigilância do Estado se eu entender por que raios eu devo temer a vigilância do Estado. E a mesma coisa vale para o ciberterrorismo. Quando a gente fala em ciberterrorismo, a gente às vezes pensa ah, não, mas é uma ameaça, é Estados Unidos ou Irã, etc. Mas, basicamente, ciberterrorismo é uma coisa muito séria. Por quê? Porque, imagina o seguinte, não é muito difícil um hacker entrar no aeroporto de Congonhas e desligá-lo. Se você desligar o aeroporto de Congonhas, você desligou o país inteiro. Países um pouco menos frágeis em sua infraestrutura podem ser desligados com dois ou três switches. É muito difícil desligar a internet, mas não é nada difícil desligar Itaipu. Então, o que é o ciberterrorismo hoje? Na verdade, são espiões de Estado que aqueles espiões que faziam aqueles belíssimos filmes dos anos 60 foram parar em algum outro lugar. E eles são hoje hackers muito bem pagos. Esse aqui é um vídeo infográfico que eu vou passar agora. Enquanto isso, eu gostaria que alguém me trouxesse um copo, uma garrafa d'água para parar de tossir na cara de vocês. É um vídeo infográfico sobre o que foi o Stuxnet. Ele, infelizmente, está em inglês, mas... Ah, obrigado. Ele, infelizmente, está em inglês, mas vocês sacarão o contexto. Opa. Ah, agora sim. In june, last year, um computador chamado Stuxnet foi descobrindo em dados de dados de power plantas, de transporte control systems e de factories de todo o mundo. 20 vezes mais complex do que nenhum anterior virus código, tem um monte de capacidade. Um deles, a capacidade de turnar o pressão inside de nuclear reactores ou switchar oil pipelines, e Stuxnet poderia dizer o sistema operador tudo era normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual forged security clearance that helps viruses burrow into systems. It actually had a real clearance, stolen from one of the most reputable computer technology companies in the world. It exploited security gaps that system creators are unaware of. These holes are known as zero days and the most successful viruses exploit them. The details of a zero day can be sold the black market for $100,000. Stuxnet took advantage of 20 zero days. But once it got into a system, it didn't always activate. Buried deep in the Stuxnet code was a specific target. Without that target, the virus remained dormant. What was it looking to shut down? The centrifuges that spin nuclear material at Iran's enrichment facilities. Stuxnet was a weapon. The first to be made entirely out of code. The Washington-based Institute for Science and International Security says the virus may have shut down a thousand centrifuges at Natanz, Iran's main enrichment facility, last year. In November, the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear watchdog, said Iran had suspended work at its nuclear facilities without explaining why. Many observers credited Stuxnet. Last month, the Iranian government conceded the virus's infection of the Bashir nuclear facility, still under construction, meant that switching the plant on could lead to a national electricity blackout. Iran has responded to the attack with an open call for hackers to join the Iranian Revolutionary Guard and has reportedly amassed the second largest online army in the world. So who was behind Stuxnet? There's no evidence beyond rumour. Some have it that Israel is responsible because the virus code apparently contains references to the Hebrew Bible. Others believe the US was involved in the testing and development. The finger has even been pointed at Siemens Mobile Phone Company, whose software is used by the Iranian regime. The most important question may not be who designed it, but who will redesign it? The evolution has been so fast that nine months after its detection, the first virus that could crash power grids or destroy oil pipelines is available online for anyone to download and tinker with. You can watch people on YouTube pulling Stuxnet apart. It's an open source weapon and there's no way of knowing who will use it or what they will use it for. E já fizeram coisas melhores que Stuxnet. Stuxnet é coisa de criança. Você já tem Flame e outros que são derivados disso. Veja, Stuxnet é uma ameaça real para absolutamente qualquer país do mundo com qualquer tipo de infraestrutura. E malware é uma coisa tão séria, uma coisa tão grave, que a gente vê coisas como, por exemplo, Bad Bios. Bad Bios é um malware, é um software, multi-plataforma, então quem tem Mac não está protegido. Ele é transmitido por pendrive, mas também é transmitido pela porta de áudio. Ou seja, se eu tenho uma máquina infectada e ela está perto da sua, ela transmite um sinal de áudio de alta frequência inaudível e a sua máquina pega pelo microfone. Assim, simples. Ele sobrevive à formatação do HD e ele trabalha no baixo nível da máquina, mexendo na BIOS e em outras infraestruturas bem básicas. E para que serve um vírus desse? Chegaremos a ele. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos dentro de um mundo com ameaças bastante sérias. Outra das ameaças, além do ciberterrorismo e do malware, é o autoritarismo. E o autoritarismo, ele está muito bem aparelhado. Você pega países como Síria, Tibete, Tibete, na verdade, a parte da China que controla o Tibete, Bahrein, China, Irã e Arábia Saudita, você tem um ambiente que a internet pode ser desplugada num instante. E que ela está completamente monitorada. Às vezes você fala assim, ah, mas é impossível monitorar a internet. Nem sempre. Em Singapura, quem fala mal do Estado é processado. E quem é processado tem todos os bens congelados. É o jeito mais fácil de você matar qualquer oposição. Por quê? Porque a hora que você é processado e tem os bens congelados, o que acontece? Você é quebrado financeiramente. E você não fala mais mal do Estado. O que aconteceu com Lava Beach, o que aconteceu com Aaron Schwartz no começo do ano, deixa bastante claro isso nos Estados Unidos. Às vezes o caminho mais curto não é impedir o indivíduo de acessar a rede, nem vigiá-lo, é simplesmente processá-lo. Outro problema que a gente enfrenta também é o envenenamento da bolha de filtro. O que é isso? Bom, a gente sabe, né? Eu procuro, na minha timeline do Facebook, estão coisas que estão ligadas às coisas que eu procuro. Nas minhas buscas do Google, estão argumentos relativos às minhas buscas mais comuns. Então eu vou lá, busco no Google sempre as mesmas coisas, vão encontrar sempre respostas parecidas. Por quê? Porque o Google quer ser clicado, então ele vai me dar páginas que sejam relevantes. O que os caras fizeram? Os caras fizeram uma coisa muito simples. Sabe aquele link que você clica, você recebe um e-mail do banco, dizendo, olha, seu kit de segurança está, não sei o quê, e você clica, é um executável e te ferra a vida? Pois é, agora isso está na resposta do Google. O cara coloca um link malicioso com um auto-page rank e você faz uma busca, aparece um link ali no segundo ou terceiro posição do Google e você vai lá e clica. E você clicou num software, num software malicioso, ou numa malware. E com isso, você se ferrou. Mas não é só isso, a gente ainda tem mais. Você ainda tem hardware malicioso. Como assim hardware malicioso? Ora, todo mundo tem um iPhone desbloqueado, todo mundo tem um Android ruteado, lindo, maravilhoso. E muita gente compra aparelho falsificado, chinês, ali nas santas e vigênias da vida. Agora, imagina se você tem uma pirataria com um malware dentro da infraestrutura de um hardware pirata. E se você tem um hardware pirata, com um backdoor embutido. Ou seja, você comprou um PC mais ou menos pirata e esse PC já vem com acesso aberto ao vírus. E você também tem uma coisa horrorosa, chamada handsomware. Handsomware é uma das coisas mais casca grossa em termos de malware. E o exemplo mais comum do handsomware é uma coisa muito louca surgida, descoberta há algumas semanas, chamada CryptoLocker. CryptoLocker é muito simples. É uma espécie de malware que ele pega todos os seus documentos e criptografa. E cria uma chave de alta segurança e te manda uma mensagem falando assim, olha, todo o seu HD foi absorvido e criptografado. E se você não me pagar 300 dólares, eu jogo fora a chave de criptografia. e daí os seus bits valem tanto quanto nada. Ou seja, se você pergunta para que serve um vírus, se você pergunta para que alguém se preocupa em fazer um vírus, a resposta é muito simples, é dinheiro. O CryptoLocker faz com que o cara simplesmente sequestre os seus dados. E se você não quiser, beleza, ele mata os seus dados sem nenhum problema e ele não precisa invadir a sua máquina de novo. E como ele é de alta segurança, quando você for jogar ou colocar um antivírus ali dentro, já é tarde demais. Outra coisa importante também é o crime transnacional. Se você acha que o dinheiro do tráfico de drogas ele vai para algum lugar, ele vai. E ele vai para o mesmo lugar da lavagem de dinheiro, das armas biológicas, do material radioativo. Existe uma quantidade, uma rede gigantesca de crime transnacional acontecendo debaixo dos nossos narizes. E ele usa as mesmas estruturas que você usa para fazer o bem. Não acredite que você, que é um cara do bem, usa a internet, e um cara do mal não vai usar a internet, ele vai usar, sei lá, os correios ou as cuecas para transmutar dinheiro. Não. E se você pergunta de novo para que serve um hardware, um exemplo muito bom é botnet mining. Ou seja, ele pega, explora um backdoor na sua máquina, cria uma rede de computadores zumbis e nessa rede de computadores zumbis ela usa para minerar bitcoin. E pronto, está gerando dinheiro em cima da sua máquina que está um pouco mais lerda. a sua máquina está um pouco mais lerda, simplesmente porque ela está pagando o imposto para ela. Por que a gente tem essa quantidade gigantesca de ameaças? Porque nós estamos dentro de um ambiente meio bizarro. A internet, ela veio muito rápida e meio sem lei. O que faz com que muita gente não entenda direito como foi parar lá. As pessoas simplesmente se deixaram escorrer para dentro da internet e não pensaram direito. E o resultado é que a gente tem uma fronteira meio nebulosa. A gente tem tecnologia, entretenimento e informação meio misturadas. A gente não sabe exatamente o que da internet está sendo usado para o que. E caso você não lembre, entretenimento vem de entretener ou segurar dentro. Então a ideia básica do entretenimento não é te promover nenhuma espécie de iluminação, é simplesmente te prender. Ainda na linha das ameaças, eu falei que eu ia tirar o sono de vocês, ainda na linha das ameaças, nós temos aquilo que o Google fez. Você fala assim, o Google, ele entendeu a lei de Moore melhor do que todo mundo. Bom, já que a lei de Moore barateia a computação, eu vou tornar a computação gratuita. E vou trocar a computação que perde valor a cada instante por dados de altíssimo valor. E ele te dá a computação e fica com seus dados. O resultado é que hoje você vive dentro de uma espécie de feudalismo digital. Você jura fidelidade ao seu senhor digital. Seja ele Apple, seja ele Google, Microsoft, Facebook, Amazon ou Sony, no caso do Playstation, e esses caras vão controlar os seus dados, os seus equipamentos. E no caso da Amazon, se ela não gosta de algo que esteja no seu Kindle, ela tira de lá, como aconteceu, curiosamente, com 1984. Ou, no caso da Apple, que ela resolveu brigar com o Google e o Google Maps sumiu do seu iPhone e não deu maiores satisfações. Por quê? Porque, queridos, você está exatamente igual ao camponês da Idade Média. Você não manda porra nenhuma. E caso você tenha alguma dúvida, lembre-se que o que está na nuvem não é seu, é dela. Na verdade, o que aconteceu? A gente mudou de preocupação. Antigamente, você temia o excesso de especialização. Hoje, você teme o generalista raso. Aquele cara que fala sobre tudo e não afunda em nada. Fica sempre dentro do raso. esse cara não é capaz de compreender o ambiente em que a gente está. E esse ambiente vai se tornar ainda mais complexo. O que está acontecendo? Hoje, você tem várias coisas para reconhecimento de face e várias coisas para a realidade aumentada. E muita gente sempre pensa em comércio. Mas, se você pensar que, por exemplo, um aparelho de surdez no seu ouvido, hoje ele nada mais é do que um amplificador. Agora, daqui a pouquíssimo tempo, ele pode se misturar com o conteúdo de um fone antirruído e ele começar a selecionar o tipo de ruído. E fala assim, olha, eu agora só quero ouvir voz de mulher. E boa. Se qualquer cara falar com você, você não ouve. Você só vai ouvir se alguma mulher falar com você. Ou simplesmente você não vai ouvir nada, a não ser o som dos passarinhos. E você vai andar no meio da 23 de maio só ouvindo passarinhos. Então, na verdade, o que está acontecendo? A gente está progressivamente se isolando dentro de um mundo cada vez mais complexo. E se você não toma consciência disso, você acaba caindo dentro de uma estrutura de manipulação. O uso de padrões de big data para interferir em comportamentos é um nome super bacana, super tecnológico para aquilo que a televisão já fazia há muito tempo atrás, chamado manipulação. Antigamente, você manipulava controlando a informação e negando certas informações e transmitindo outras. Simplesmente, se você não quisesse que um candidato fosse eleito, você não falava dele na TV e no jornal, ninguém lembrava dele, ele não era eleito. Hoje em dia, o que você faz? Você usa padrões de big data. E com esses padrões de big data, você analisa sentimentos, você analisa likes e dislikes e você faz a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Empresas bizarras, tipo multi-like, por exemplo, elas aplicam o marketing de pirâmide para a compra de likes. Então, elas funcionam dentro de áreas menos desenvolvidas do país, como, por exemplo, sei lá, o interior do Maranhão ou o interior do Ceará e chegam para o cara e falam, olha, ganhe dinheiro sem sair de casa. O que você vai fazer? Você vai dar like. E o cara está trabalhando, ele simplesmente vai dar like, mas é mais complicado do que isso, porque você vai abrir um esquema de pirâmide, então o cara vai subcontratar um monte de gente para dar like. E, de repente, você tem 300 pessoas, 500 pessoas, cuja única função é dar like. A ideia toda do like, do Facebook, se desfaz dentro de uma estrutura como essa. No fundo, para eu aprender qualquer coisa, eu preciso de tempo e paciência. Sempre foi assim. Eu preciso de dedicação e foco. Se eu controlo a informação, eu não estou exercendo o centro crítico. Eu estou desenvolvendo uma autoindulgência, um consumo desmedido dos próprios vícios, sem censura. A hora que você vê a timeline do Facebook, você está vendo o seu espelho. Você está vendo o espelho daquilo que você gosta, o espelho daquilo que você faz, e você está sendo completamente gentil com todos os seus defeitos. E é por isso que a pornografia é tão popular na internet. Fala-se muito que a internet expor porno, fala-se de 30%, 60%, 100% da internet ser de pornografia. Por quê? Porque pornografia é sexo com a pessoa que você mais ama ou mais odeia no mundo, que é você mesmo. O vício em pornografia online é uma coisa extremamente séria. E ele é muito diferente de vício em sexo. Vício em sexo envolve uma outra pessoa. Vício em pornografia online envolve simplesmente uma outra tela. E com essa outra tela eu olho para ela e eu sou estimulado. Veja, pesquisadores australianos fizeram uma pesquisa com vício em internet, vício em internet porn, e eles colocaram as pessoas vendo um mesmo vídeo pornográfico curto, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, dez vezes. Na décima vez ninguém mais se excitava com aquele vídeo. Na décima nona vez ninguém mais se excitava e você falava, ok, essas pessoas estão completamente anestesiadas sexualmente. Aí eles trocavam o vídeo. E na vigésima vez que o vídeo passava, o vídeo era diferente e os caras se excitavam automaticamente. O que acontece? A gente é programado para isso. A gente é programado para não só você se excita perante uma situação, mas você se excita também perante uma novidade. Então o que acontece? O vício em pornografia ele não é um vício de sexo, ele é um vício de videogames. E ele é um vício que não se sacia. Quais são as características dele? Bom, não tem limite para o consumo, a necessidade aumenta com o volume, mas também aumenta com a novidade de gêneros e com parceiros. Se você começa a ver a quantidade de bizarrices sexuais na internet, você vai perceber que ela é pura e simples efeito do vício em pornografia. O que vai acontecer? O cara começa a ver sexo normal durante muito tempo e ele começa a perder o interesse. E aí ele vai procurar um tipo diferente de sexo. E ele procura sexo com três pessoas, com cinco pessoas, com dez pessoas. Ele procura um sexo mais brutal e você vê vídeos de estupros, etc. E você vai ver gente hétero vendo filme gay simplesmente porque ele é diferente. E gente gay vendo filme hétero do mesmo jeito. Ou seja, eu falei para vocês de plasticidade cerebral, o vício em pornografia, como vários outros vícios da internet, altera a plasticidade cerebral, altera o controle de prazer do seu cérebro. E ao alterar o controle de prazer do seu cérebro, ele embota os seus sentidos. Nós temos problemas de adolescentes com 16, 17, 18 anos com disfunção erétil por causa disso. Simplesmente eles foram educados dentro desse sistema. Mas antes que vocês morram, vamos para a parte 3. E a parte 3 são as escolas de pensamento. Ou seja, o que eu posso fazer, então, já que eu estou dentro de um mundo tão complexo e com tantas ameaças, como que eu posso pensá-lo de uma maneira diferente? Bom, primeiro o que nós temos? Nós temos uma cegueira sistêmica. A gente acredita que está dentro de um mundo que a gente compreende, mas na verdade a gente não o compreende. boa parte das vezes quando você vai ter um volume tão grande de dados com big data que você vai poder acreditar que na quarta-feira às 11h30 da manhã as pessoas batem mais o carro. Isso é correlação ou isso é coincidência? Ou isso não é nenhuma coisa nem outra, é um erro estatístico? A gente tem que tomar um enorme cuidado com essa cegueira sistêmica. Por quê? Porque uma estrutura de previsão reduz uma pessoa a um padrão. E a hora que você reduz uma pessoa a um padrão, você deixa de considerar aquilo que é humano e você comete o mesmo erro cometido pelo Admirável Mundo Novo em que você divide as pessoas em castas e atribui comportamentos a essas castas. A gente está, na verdade, cada vez mais se curvando a um mundo que agrada ao Google. Você escreve para ser lido pelo algoritmo. Você escreve para ter um número grande de page views. Você não escreve mais porque você gosta de escrever. Você escreve porque a máquina quer ler. Você digitaliza um livro não porque esse livro tem que ser mais acessível, mas porque a máquina precisa ler esse livro. E caso você ache isso uma viagem, pense em quantas horas você trabalhou para o Facebook hoje. Você vai ver que ao longo de um ano você trabalha talvez um mês, dois meses para o Facebook. A gente não fala que a gente passa três ou quatro meses pagando impostos para o Brasil. Quantos meses ao longo de um ano você passa trabalhando para o Facebook? Porque se você posta conteúdo no Facebook e não ganha dinheiro com isso, você trabalhou para ele. porque ele ganha muito dinheiro com isso. Na verdade, o que acontece? A tecnologia hoje permite que você tenha uma semana de 15 horas ou menos de trabalho. A gente trabalha mais por quê? Porque a gente inventa coisa para fazer. Em reuniões, de tudo quanto é jeito e que nada é feito. Em distrações, tipo entrar nas mídias sociais enquanto você trabalha. Em trabalhos fictícios que não prestam para nada, tipo marketing. E toda distribuição da cadeia de marketing, incluindo agências de propaganda, etc., é pura competição. improdutiva. Se você pensar que antes do século XX não tinha marketing e as pessoas viviam muito bem sem marketing, você percebe que o marketing não agrega valor. Nunca agregou. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... Toda ideia de economia, ela está mudando. Adam Smith e Karl Marx falavam de mercados e classes. Essas coisas, elas eram médias. Big Data permite que você consiga entender direito como que essas pessoas transitam a informação e como que a economia funciona. E aí você pode realmente reinventar a sociedade. Ora, isso parece papo de comunista. Tudo que a gente fala da internet hoje é muito comunista. É tudo gratuito. O trabalho é gratuito, o acesso é gratuito e todo mundo tem acesso a tudo. Baita coisa de comunista, mas, na verdade, é telorismo digital. Quando você procura o tempo todo maximizar a eficiência, padronizar a ferramenta, padronizar a técnica, usar estruturas super bacanas tipo Getting Things Done ou GTD para os íntimos, você, na verdade, está tentando sistemizar aquilo que seria o seu dia de trabalho, que é a fina flor do capitalismo do século XX, do comecinho do século XX. A gente hoje vive dentro de uma coisa meio louca chamada Ideologia da Califórnia, que é uma espécie de neomarxismo. Que é uma libertação pelo trabalho, que é o fim de barreiras internacionais, igualdade de expressão. Sugiro para vocês, leiam o capital do Karl Marx, ele parece que foi escrito por uma startup ou por um Clay Schirke da vida. O proletariado não se revoltou porque o proletariado enriqueceu e virou classe média e você encheu a classe média de Facebook. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado porque é muito perigoso cultivar uma utopia. É muito perigoso acreditar que você pode mudar um mundo muito fácil com um clique. Clica aqui, plante uma árvore ou qualquer merda do gênero. Toda boa ideia começa com um intelectual brilhante, tipo Karl Marx. Inspira um idealista super bem intencionado, tipo Sartre, e termina com Stalin e Mao. Todas as vezes que a gente teve uma sociedade controlando um grande número de pessoas, deu em merda. quando você pega, por exemplo, a ideia do fundamentalismo, boa parte, essencialmente religioso, e por que ele acontece no Islã, na Idade Média, aliás, no Oriente Médio, você percebe claramente que ele é derivado da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, você não tinha fundamentalismo no Islã. O que aconteceu? Você teve um enorme problema com o fascismo, do Hitler e o Mussolini como seus principais expoentes, mas com um monte de gente desenvolvendo regimes fascistas. Esses caras perderam a guerra, virou a democracia, não, eles fugiram para a religião. Então, na verdade, boa parte do comportamento que você vê e que você acha que é religião, e o fato de você atribuir isso à religião só confunde mais ainda o sistema, porque seria muito mais fácil se você falasse, cara, isso não é religião, isso é fascismo, está só num lugar diferente. Mas para vocês não morrerem de tristeza, vamos para a última parte, até para todo mundo morrendo de sono. Saídas. Por onde eu saio desse buraco que parece não ter fundo? Bom, primeiro, vamos pensar que Shakespeare, Kafka, Cervantes e quase todos os outros grandes literários, eles traduziram a sociedade para a literatura. Se você pensar que Shakespeare, um grande crítico literário chamado Harold Bloom fez um livro desse tamanho explicando cada peça do Shakespeare, maravilhoso livro, e ele fala o seguinte, que a obra completa do Shakespeare deveria ser considerada um livro tão sagrado quanto a Bíblia, porque se a Bíblia é uma espécie de código de ética em um único livro, a obra completa do Shakespeare é um código do humano em um único livro. A sua namorada te trai, você sente uma coisa estranha, Otelo te explica que isso é ciúme. Você fez alguma merda e está morrendo, está se sentindo mal, Macbeth te explica que isso é remorso. Agora, cadê isso com o software? Quando você pega a metamorfose do Kafka ou o Don Quixote do Cervantes, a gente precisa fazer isso com o software. A gente simplesmente, no mundo do software, a gente ainda está no comecinho da Idade Média. A gente está no século XII. E é muito louco, porque se você perceber, computação é a coisa mais antropocêntrica que existe. Um alien que passasse por cima do planeta Terra entenderia uma fazenda de pecuária. entenderia uma fazenda de agricultura, entenderia um lago, entenderia uma cidade, entenderia uma usina elétrica, mas não entenderia código. O BIT não faz nenhum sentido sem o contexto. Então, qual é a resposta? Não adianta você ser anti-tecnologia, mas você precisa compreender a tecnologia, porque aí você consegue equilibrar sigilo e conhecimento, anonimato e acesso, ameaças e possibilidades. A gente hoje está dentro de uma época que alguns antropólogos estão chamando de antropoceno. Depois do pleistoceno, do holoceno, vem agora o antropoceno. O ser humano, ele é como um Deus. Ele nunca foi tão como um Deus como hoje. Se você pensar que todos nós aqui, num papinho meio besta, estamos falando do aquecimento global, estamos falando de mexer no clima do planeta, ou seja, de trocar a turbina do avião enquanto você voa. Caralho, você é Deus. Então, se você é um Deus, você precisa trabalhar melhor, porque você está fazendo um serviço de merda como Deus. A gente nunca esteve tão próximo do iluminismo. O iluminismo, no século XVII, ele surgiu exatamente disso. Ele tirou Deus do lugar, colocou o homem no centro do universo e fez com que o homem questionasse, peraí, qual é a minha função? E a gente está exatamente nesse mundo. Nós temos um mundo de uma sociedade de informação. e numa sociedade de informação, quem controla os dados tem o poder. Se eu não controlo os dados, se eu não tenho acesso a eles, se eu simplesmente sou vítima desses dados, bom, então eu sou gado. E o que você está fazendo aí? Você está trabalhando para o Facebook. Quando eu desenvolvo um código de direito de dados, eu começo a dar à Big Data um controle. E ela só vai ser segura quando ela for transparente, quando ela for maleável e quando ela for disponível, como mostrou o Marcum há um tempo atrás ali. A hora que eu puder escolher que dados eu quero e como eu compartilho, eu consigo evoluir a internet. E a hora que eu consigo evoluir na internet, eu vou perceber que a coisa mais importante de tudo isso é pensar sobre a rede. É parar de ver gatinhos na rede e parar de deixar a rede acontecer como se fosse, sei lá, uma samambaia crescendo. A internet não é uma planta, a internet não é um bichinho, a internet é um construto humano, não tem nada mais humano do que a internet. Ela não é tecnologia nem inteligência artificial, ela é linguagem e educação. A hora que você pensar sobre a rede, você vai perceber que não tem muito problema você lidar com uma atitude daninha, como crime. se ele for limitado, se eu tiver liberdade. Por quê? Porque se você pega um país comunista na época da gigantesca ditadura, você vai perceber que não tem crime. Eu estava no Líbano às duas e meia da manhã numa praça pública ligando para casa, minha mulher em pânico falando, pelo amor de Deus, está às duas e meia da manhã no centro da cidade de um país estrangeiro. Eu falei, não se preocupe, é uma ditadura. Não tem bandido porque eles morrem de medo da polícia. Na China também não tem bandido porque eles morrem de medo da polícia. O que eu prefiro? Na verdade, eu quero o equilíbrio. Fala-se muito, o tempo todo, às vezes, em singularidade e outras bobagens do gênero, que são novas formas de igreja. Mas eu prefiro pegar a singularidade, não do ponto de vista da tecnologia, essas bobagens do Kurzweil, mas a singularidade da física. E a singularidade é o momento mágico que antecede o Big Bang. Nós estamos na beira de uma singularidade, não de uma singularidade que a máquina vai substituir o homem, mas de uma singularidade que nós vamos tomar consciência do que é a rede. E a hora que nós tomarmos consciência do que é a rede, aí ninguém vai conseguir segurar o tamanho da explosão. Muito obrigado e novamente criamos uma enorme encrenca para o Intercom de 2014. Manoel Lemos, Thiago Baeta, Rafael, toda a equipe A-Masters, muito obrigado. Musica E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri